A menor bíblia do mundo está aqui. É tão delicada que fica guardada nesta caixinha de vidro. Esta é apenas uma das preciosidades que o médico veterinário, pecuarista e ex-ministro da agricultura Antônio Cabreira mantém em sua coleção de bíblias raras. Uma das maiores do mundo. A tradição que vem do avô se transformou nesta extraordinária biblioteca de dois pisos. E guarda tesouros, como os manuscritos originais, escritos em papiro, folha de bananeira, couro e velino, que é o couro de ovelha. Só para se ter uma ideia, uma bíblia como esta levava de 12 a 15 anos para ser transcrita e consumia o couro de 600 ovelhas. No acervo também encontramos a primeira tradução da bíblia para o português, que, acreditem, continha 23 volumes. E bíblias que pertenceram à realeza, como esta da Rainha Vitória. Tem ainda a primeira bíblia poliglota do cardeal Francisco Rimenes. E uma bíblia que enriquece muito a coleção é essa que pertenceu à Rainha Vitória. Tem toda uma história por trás dela. E às vezes tem ela uma bíblia toda iluminada, toda requintada. Mas às vezes também você tem bíblias simples, muito manuseadas, mas que de repente pertenceram a alguns missionários. Eu tenho, por exemplo, manuscritos e bíblias de jesuítas que foram para a China. Então, são materiais tão simples, mas com muita história, com muito testemunho de fé pela palavra. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de Deus permanece para sempre. E é assim que o doutor Antônio Cabreira preserva este tesouro. São quase 9 mil bíblias completas, em 2.300 línguas diferentes. No total, são 63 mil volumes, entre manuscritos, fragmentos, cartas. Todos de cunho religioso. Além de dois laboratórios de restauração e uma réplica idêntica à prensa de Gutenberg. Peça que revolucionou a escrita. E claro, a primeira edição da Bíblia impressa pelo alemão Gutenberg, no século XIV, não poderia faltar na Sagrada Coleção, que começou como um hobby e hoje é levado como missão. Uma missão de divulgar a Bíblia, de divulgar a mensagem de Deus, porque no mundo de hoje, no Brasil de hoje, cada vez mais nós precisamos da Bíblia.